O deputado Bruno Peixoto vai conversar ao vivo com a gente antes da sessão ordinária que começa daqui a pouco às 3 horas da tarde sobre o projeto do Código e Conselho de Ética aqui da casa, que foi apresentado e na semana passada, quinta-feira de manhã, teve sessão o deputado liderou um substitutivo. O que pode mudar nesse projeto que vai ser votado aqui na casa, deputado? O código apresentado pelo deputado Humberto Ardar é um código que constrange no sentido da palavra do deputado. Vou lhe dar um exemplo. No código anterior ao nosso substitutivo, o deputado estava impedido de apresentar críticas a ideias e a projetos apresentados pelos pares. E nós entendemos que o debate é salutar. A Constituição permite isso, né? O debate é importante no plenário. Debate, sim, de ideias. Debate nas linhas de raciocínio dentro da civilidade. E nós retiramos este item. Outro item que nós retiramos foram itens que já constam em nossa Constituição Federal, que já constam em nossa Constituição Estadual, que já constam na Lei de Transparência e também no Regimento Interno. Por redundância, nós optamos por retirar. Qual o motivo? Para que não houvesse dúvidas em relação a qual item que nós seríamos analisados e seria prevalecer. Então, entre a Constituição Federal, entre o Regimento Interno, entre a Constituição Estadual e o Código de Ética, nós teríamos que opinar, evidentemente, prevalecendo a Constituição Federal, que é a carta magra do nosso país. Porém, para que não houvesse dúvidas nem redundância referente à legislação, nós optamos por retirar todos os itens que já havia ou já estava ou em análise pelo Congresso Nacional, a exemplo, que já foi aprovado o Código de Processo Civil, que entra em vigor tão logo. Então, nós optamos também para o prazo de 15 dias. Então, foi uma mudança respeitando a legislação existente. O senhor acha que esse projeto tem condições de ser debatido e levado à votação ainda esta semana ou é prematuro? O Código que aí estava, estava com bastante dificuldade de ser aprovado. Muita dificuldade. Por quê? Inibia, inibia a todos os parlamentares de apresentar críticas a projetos apresentados pelos pares. Quando nós retiramos esses itens e retiramos as dúvidas em relação à Constituição Federal, Estadual e Regimento Interno, eu consegui 28 assinaturas. Então, eu acredito que com esse Código de Óptica, um Código sério, que vem coibir de uma maneira muito severa aqueles deputados que não andarem com a moral e com a ética dentro da casa, nós vamos ter sim um Código eficiente e com eficácia, sem confusão jurídica. E o mais importante em tudo isso, deputado, é essa demanda, essa exigência que a sociedade faz aqui da casa e essa vai ser a resposta dos deputados, não é isso? Hoje nós temos o Regimento Interno do artigo 210 a 215, que trata-se do decoro parlamentar. Então, já existem regras, porém não aplicadas porque não existia um Conselho Permanente. Com o Conselho de Ética instituído permanentemente, nós vamos ter o respeito ao Regimento Interno, o respeito à Constituição Federal, o respeito à Constituição Estadual. Não que não havia, mas hoje nós temos um Conselho. Antes deveria ser a obrigatoriedade da instalação de uma comissão para análise. Agora nós teremos uma comissão permanente que será o Conselho de Ética. Evidentemente, estamos falando aqui para os nossos telespectadores, de uma maneira, sendo aprovado, e eu acredito, estou empenhado pessoalmente, juntamente com a bancada do PMDB, para a aprovação desta matéria ainda esta semana. Muito obrigado. Ao vivo com a gente, deputado Bruno Peixoto, PMDB. Eu é que agradeço. Um abraço a todos. Conte com o nosso trabalho. Estamos à disposição. Conheça mais o nosso trabalho através do site brunopeixoto.com Muito obrigado, deputado.